Olha lá! Encosta aí! Encosta aí, encosta! Encosta aí, Luiz! Encosta a feminha aí! Encosta a feminha aí, galera! Encosta a feminha aí, ó! É, curiobão de pardo de cão! Encosta! Mostra a feminha pra mim aqui! Pro vídeo, pro vídeo aqui, ó! Olha aí, ó! A feminha aqui, ó! Será que ele é bom? Vira pra cá, Luiz! Olha só a feminha riscando! Riscando, ó!